Então, você acompanhou, você fez parte desse meu processo de evolução, eu era uma pessoa que reclamava muito, muito mesmo. No começo foi muito difícil aceitar, você sabe, eu não queria saber, eu queria ouvir. Eu acho que todo mundo passa por isso. É difícil a gente desapegar dessas crenças limitantes, das coisas que fizeram na gente desde a infância. Então, assim, muita coisa eu mudei, mudei mesmo. E, assim, hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu posso dizer que eu, graças a você, eu nasci de novo, sou outra pessoa. Ai, que linda! Graças a você! Porque se você não quiser, nada acontece, você sabe disso, né? É, mas no começo foi difícil entrar na cabeça, você sabe. Eu não sei, cara, você teve muita paciência, porque tem que ter muita paciência, né? Mas eu acho que se você foi escolhida para essa missão, se o universo te deu essa missão, é porque você realmente tem muito amor. A gente, quantas vezes você pegou no meu pé para mudar e eu não entendia que isso era melhor para mim, sabe? Eu achava que, ah, a Fer, ela quer que eu faça isso, mas eu não entendia que era melhor. Hoje eu descobri a minha missão no mundo, que é ajudar outras empresas. Então, o universo, ele vai ter que conectando com pessoas maravilhosas. E obrigada, obrigada por tudo. Como eu te falei, hoje eu sou uma nova pessoa. Excluí reclamações da minha vida, muito diferente. Então, assim, obrigada, te amo muito. Até logo, tchau, beijo! Beijo! Tchau, tchau, tchau!